E aí, gente, como é que dão? Nossa, mas olha que tem de gente, meu amor, meu Deus, tem palmas, tem um santo, meu Deus. Eu vou ter que contar uma coisa. E o importante também é que sempre vem um monte de gente de outras cidades para participar dos eventos. Hoje, no Brasil, quem é que veio de outras, não vem de mim também. Mas o importante é o seguinte, que tem gente que de tudo quer lutar por o governo, mas tem gente que não conhece os costumes do governo. Eu fico louco com essas coisas. Mas é verdade. E perguntaram para o governo, por exemplo, a gente está fazendo esse santo melhorado no pescoço. Isso aqui não é um santo que ele dá. Isso aqui se chama... Como é que vocês chamam isso aqui? Mala de garum. Também não sabem. Mala de garum. Porque o gaúcho usa na garum o cavalo aqui acima e usa aqui para carregar os seus perfis. Eu carrego aqui, por exemplo, coisas do dia a dia, que é importante que a gente tem. Carrego aqui também, deixa eu ver o que é mais meu G4S aqui. Esse aqui passa até faça. Eu tinha meio que tinha um aparelho aqui, se usava assim na frente, e caminhava assim, só para se exibir. Tem gente com esfoliose até hoje, por favor, não sei. E carrego aqui também, os do dia a dia, que nós, gaúchos, sempre temos que ver na feição. Não é o nome da feição. Isso aqui, na verdade, é uma funda. Pá! Isso aqui. Rapaz, me chamou a atenção. O que tem de gente é bonita, que é impressionante. Olha lá.